Voltando. O uso de bioestimuladores como Sculptra e Radiesse, que é uma substância diferente, chama-se hidroxiapatita de cálcio, serve para estimular a sua pele a produzir quilos e quilos de colágeno. Então você coloca em áreas específicas quando você sente que o rosto está derretendo. Esse é o sinal. Tem pessoas que veem no consultório, é mais comum mulheres do que homens, sentem que o rosto está escorregando, está pesando tudo. Então eu fiz o ultrassom microfocado, depois eu vou fazer os preenchedores utilizando métodos específicos, dos quais o que a gente mais gosta são os MD codes, os medical codes, que é uma forma de preenchimento, é uma maneira de fazer a harmonização facial desenvolvida para médicos, por médico. Quem desenvolveu isso também, novamente, é um brasileiro que lota os eventos internacionais de medicina estética, de dermatologia, de cirurgia plástica, focados em preenchimentos. A gente chama o Maurício de Maia e ele desenvolveu uma técnica, que são os MD codes, e ele me treina, entre outras pessoas, há mais de oito anos. Ou eu vou nos eventos fechados do Maurício, ou eu vou no consultório dele, todo ano passa uma ou duas tardes, dois ou três dias inteiros, fazendo junto com ele, sendo mentorado por ele, como que a gente faz da maneira mais harmônica, mais natural, mais suave, a reestruturação da sua face. Então a gente falou de ultrassom microfocado, a gente falou de preenchimentos, utilizando MD codes, ou outras formas diversas, que a gente, eu faço isso há 20 anos, eu sou formado em 97, pela Escola da Polícia de Medicina, depois eu te fiz a residência, terminei em 2000 e pouco, então são 20 anos fazendo dermatologia, e há muitos anos focado nesse universo da dermatologia mais estética. Uma vez que eu fiz ultrassom, preenchimento, e eu ainda sinto escorregar da pele, a gente vai, porque a gente estava apontando aqui para vocês, que é um frasquinho que vem com um pó, que é o tal do Sculptra, ou as outras marcas de ácido polidático, para fazer você produzir colágeno. Então tendo isso em mente, você pode imaginar uma consulta, com o seu médico, seu dermatologista, seu cirurgião plástico, alguém da área médica de preferência, porque eu acredito que são procedimentos que têm riscos, e são procedimentos que podem ter complicações graves, como necrose, cegueira, derrame, alterações da mímica facial, alterações da harmonia da sua face. Quando a gente não fala de harmonização facial, e o que você vê na internet é uma demonização facial, você não vê? Pessoas deformadas, estranhas, que pagaram caro para ter um resultado que você não faria nem de graça. Então procure alguém que sabe fazer, que tem experiência, tem uma série de clínicas para o Brasil inteiro. Vê o currículo, vê se a pessoa tem mais de 5, 7 anos de formado, se a pessoa tem experiência com esse tipo de tratamento.